A paz do Senhor Jesus, bom dia! Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida hoje e sempre. E você que está chegando pela primeira vez no canal, seja bem-vindo, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos que é postado nesse canal. A palavra do Senhor divulgue e que Deus lhe abençoe poderosamente. Mensagem de hoje, Salmos capítulo 100, é a mensagem que o Senhor colocou ao meu coração nesse dia, nesta manhã. Que diz assim, E nos seus atos com hinos de louvor, renda-lhe graças e bendiga o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Este Salmo 100 é um Salmo de ação de graça, é um Salmo de agradecimento. Nós temos que agradecer ao Senhor todos os dias da nossa vida, independente do que aconteça na nossa vida. Nós temos que agradecer ao Senhor todos os dias, esse Salmo é um Salmo de agradecimento, de ação de graça. É um Salmo que é um Salmo de louvor a Deus, que diz que nós temos que celebrar ao Senhor com júbilo, com alegria. Todos os moradores da terra tem que servir a Deus com alegria, com júbilo, tem que celebrar ao Senhor, agradecer a Deus com alegria, com júbilo, e apresentar ao Senhor com cântico, com louvor. Todas as vezes que nós apresentamos a Deus, nós temos que apresentar com alegria, com cântico, com louvor. E a Bíblia diz no versículo 3, saiba que o Senhor é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. E a palavra aqui está dizendo que nós somos Dele, nós somos Dele, nós somos povo Dele, nós somos rebanho Dele. E a Bíblia diz no versículo 4, que nós temos que entrar na casa do Senhor, nos atros do Senhor, nas portas das casas do Senhor, com ações de graça, com agradecimento, com cântico, com louvor, nos seus atros, na tua presença. Porque o Senhor, Ele é bom, Ele é bom, e a tua misericórdia, ela dura para sempre. Para o Senhor é misericordioso, a misericórdia dEle dura para sempre. Assim diz a palavra do Senhor, de geração em geração, a tua fidelidade continua. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é misericordioso. Eu não sei o que você está passando neste dia, nesta manhã, mas Jesus, Ele te conhece, Ele sabe a sua necessidade, Ele sabe o que você está passando. E que o Espírito Santo do Senhor possa te tocar, porque a misericórdia dEle é para sempre. Que Ele possa ter misericórdia de ti, de mim, e nos tocar com a tua mão poderosa, porque Ele é fiel. Ele é fiel. E aquilo que Ele te prometeu, Ele há de cumprir, em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe. Compartilhe este vídeo. E que o Espírito Santo te abençoe, em nome de Jesus.